Olá, gente. Então, a gente terminou até o momento algumas ferramentas que são utilizadas comumente quando a gente está fazendo transformações multivariadas em variáveis aleatórias. E agora a gente vai usar essas ferramentas para a gente obter a distribuição de algumas transformações que são importantes na normal multivariada. E essas transformações vão ser usadas com frequência em referência, em matérias do terceiro ano e na vida de vocês. Então, essa é uma aula muito importante e é um pré-requisito para muitas matérias que vêm adiante. E se conecta com a introdução à inferência que vocês talvez estejam fazendo no momento. Mas antes da gente avançar nas transformações sobre a normal multivariada, vamos começar só revendo algumas das ferramentas que a gente viu antes. Então, a gente viu três tipos de ferramenta para fazer transformações multivariadas. onde, por transformação multivariada, a gente está dizendo que a gente sabe a densidade de um vetor x de variáveis aleatórias. E a gente está pensando num novo vetor de variáveis aleatórias y, que é um g de x. E a gente quer saber, por exemplo, a densidade do y. Se o x é discreto, a gente viu que a gente pode obter a densidade do y simplesmente por uma combinatória envolvendo a densidade do x. Então, é a soma da densidade de todos os x, tal que g de x é igual a y. Isso vai dar a densidade do y. Tá bom. Então, se x é discreto, o problema está resolvido. Então, resta o que a gente faz quando x é um vetor de variáveis aleatórias contínuas. Nesse caso, se a gente está interessado num problema específico, em que y é x1 mais x2, que é a convolução entre x1 e x2, Então, a gente deduziu um lema, o lema da convolução, para achar a densidade do y. A densidade do y é simplesmente dada por essa integral de f de x1 e x2, calculado no ponto x1, x2 menos x1, dx1. Ah, tem um erro nesse slide, deveria ser y menos x1, dx1. Daí a gente também viu que se x é um vetor de variáveis aleatórias, e a gente está aplicando uma função g, que é injetora, e tal que g e g a menos 1 são diferenciáveis. Então, a gente viu como encontrar a matriz jacobiana da transformação g e da transformação g a menos 1. E a gente viu que a densidade do y é a densidade do x, calculado em g a menos 1 e y, multiplicada pelo determinante da matriz jacobiana de g a menos 1. Então, muitas vezes, esse método, para encontrar a densidade, é mais fácil do que o método anterior, porque enquanto que o método anterior envolve uma integral, esse método envolve só encontrar a matriz jacobiana em uma transformação inversa, ou seja, derivadas, basicamente, e muitas vezes são mais fáceis de encontrar que a integral da convolução. E daí, por último, na última aula, a gente viu as transformações pela função geradora de momentos, e o principal resultado é que dois vetores de variáveis aleatórias têm a mesma acumulada, sem somente se eles têm a mesma função geradora de momentos. Então, se a gente tiver como uma técnica de demonstração, mostrar que duas variáveis aleatórias têm a mesma função geradora de momentos, a gente encontra que elas têm a mesma acumulada e, portanto, a mesma densidade também. E esse resultado é particularmente importante quando a gente tem um vetor de variáveis aleatórias independentes e a gente está interessado na soma dessas variáveis independentes, porque daí a gente viu que muitas vezes é fácil calcular a função geradora de momentos. E usando essas três técnicas dá para fazer bastante coisa em transformações multivariadas. E daí, finalmente, a gente está equipado para estudar as transformações na normal multivariada que a gente vai começar no próximo vídeo.